É agitado. 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 Boots Vai garoto Bora garoto, bora garoto, a noite de pegar garoto, confia garoto que tu pega garoto Ai 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 Nero, leva a carro Ai, gai Bora garoto Bora garoto Bora meu garoto Vai meu goleiro, tá na hora Aí o outro pega um Não, não, não Vale tudo, chuta pra fora Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não